Música Quando a noite fria cai sobre mim E no deserto, e no deserto eu me encontrei Viveu cercado por Jesus e por faraó Oh, 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 oh E mesmo sendo impreciso de prosseguir Eu sei, ei, ei, ei Se que o Deus fogo cairá sobre mim Se que o Deus fogo cairá sobre mim E me levará, e me levará a enxergo-me-á E me levará a enxergo-me-á E não eu irei, não eu irei Oh, 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 oh E eu passarei pulando e dançando em sua credência E eu revirei, oh, oh, na presença E eu passarei, eu tô me lutando em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo A presença do rei, oh, 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 oh Por isso eu danço, 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 danço A presença do rei, eu grito Por isso eu pulo, 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 pulo A presença do rei, eu corro Por isso eu pulo, 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 pulo A presença do rei Na noite eu fria, caí sobre mim E no deserto, e no deserto eu me encontrar E me cercado, e me cercado por egípcio E por faraó Oh, sendo impedido Sendo impedido e procedi Eu sei E que o teu fogo cairá sobre mim E que o teu fogo cairá sobre mim E me levará e te confiar E me levará e te confiar Por isso eu pulo, pulo, pulo Então eu direi Oh, 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 oh A presença E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Oh, 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 oh A presença E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Pulando e dançando Na presença Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Vem, Senhor, a ser este lugar Vem, Senhor, a ser este lugar Com Tua glória, com Tua glória Com Tua glória, com Tua glória Fala-me, fala-me, eu quero te ouvir Toca-me, toca-me, eu quero te sentir Ele abraça-me, Ele abraça-me Ele abraça-me, Ele abraça-me Todo dia, todo dia, eu queria te adorar, Senhor Eu conto o segundo Eu conto o segundo Só pra te encontrar Tua glória, com Tua glória Dá vontade de dançar Dá vontade de dançar Dá vontade de comer Eu te pedi Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de dançar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Vem, Senhor, mexer este lugar Vem, Senhor, mexer este lugar Com Tua glória, com Tua glória Com Tua glória, com Tua glória Fala-me, quero te ouvir Toca-me, quero te sentir Vem, abraça-me Vem, abraça-me Vem, abraça-me Vem, abraça-me Vem, abraça-me Vem, alegria de adorar ao Senhor Eu ponto um segundo só pra te encontrar Vem, abraça-me 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 Aleluia Vem, abraça-me 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 E o dia adeus Meu Deus irá E o meu viveu Que sejam novos Pra se orar Fica onde? Oh, 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 oh Viva aqui Mesmo aqui Quem te deixou Oh, 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 oh Eu sou teu Eu sou teu E tu és meu Oh, 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 oh Eis-me aqui Quem te deixou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou teu E tu és meu Oh, 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 oh Minha vida dou A ti, Senhor Mentira a ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o teu querer Oh, 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 oh Minha vida dou A ti, Senhor Enchida a ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o teu querer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dizem que estou aqui Em ti estou Oh, 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 oh Eu sou teu Eu sou teu E tu és meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dançando aqui na frente Isso é difícil pra gente adulto Fazer isso aqui na frente Mas Deus quer que você sinta livre Porque ele vê a intenção do seu coração Ele quer que você seja você, mãe Eu sou meu Eu sou meu E tu és meu Tu não Vem que você está E te responde Oh Eu sou teu E tu és meu Minha vida A ti Senhor Em ti Eu sou E pra sempre Cantarei Faz em mim O teu querer Oh Eu sou meu Eu sou meu Eu sou meu E eu Eu sou meu Eu queria chamar os pais das crianças aqui Cada pai vai ficar aqui na frente Com as suas crianças Porque esse final de semana Foi feito um trabalho com as crianças E o tema é Deus está tentando a tua história Deus tem uma história para cada um de nós Que estamos aqui Agora basta saber se você quer viver A sua história A sua escolha Fazer aquilo que você quer Ou fazer aquilo que Deus tem para a tua vida Glórias Então o que quer dizer essa palavra? Deus está tentando a tua história Deixa ele criar a tua história Oh glória a Jesus Deixa ele criar tudo aquilo que ele fez Que ele tem para a tua vida Porque ele é o teu criador E eu queria falar algo para os pais que estão aqui Os teus filhos estão te assistindo E você que é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo Porque eu sou mãe Os filhos eles olham para nós Espera algo da nossa parte Os filhos assistem o pai Porque eles procuram alguém para aparecer Alguém para copiar Não é assim? Nós não queremos assistir e olhar para pessoas Que fazem a diferença nessa terra E assim não é diferente com os nossos filhos Então o que eu queria pais Neste momento É que você agora fechasse os seus olhos E que toda a igreja Aqueles que os filhos já estão grandes Todos se colocam de pé agora E os pais que estão aqui Você vai fechar os seus olhos E você vai começar a abençoar os seus filhos Você vai começar a declarar a bênção de Deus sobre ele E você vai dizer assim Pai, escreva uma história a partir de mim E que essa história eu ia atingir toda a minha geração E você começa a abençoar os seus filhos E declarar tudo aquilo que você quer que eles sejam Para Deus Então todo mundo que estenda as suas mãos Para essas crianças que estiveram aqui Esse final de semana recebendo E você vai abençoar elas também E eu quero todos os pais declarando a bênção do Senhor Sobre a vida dos filhos Vamos orar Pai querido, amado Nós estamos aqui na tua presença, ó Deus Porque nós somos teus filhos E o Senhor é o nosso pai E aqui estão, Senhor, cada criança Que esteve aqui, Senhor Nesse projeto Nesse trabalho maravilhoso, ó Deus E nós queremos entregar cada uma dessas crianças Diante do teu altar E queremos declarar no mundo do Espírito Queremos declarar que cada uma dessas crianças É do Senhor Jesus Queremos declarar que a vida delas te pertence Queremos declarar a bênção de Abraão A bênção de Isaac A bênção de Jacob Que vai passando de geração a geração Daqueles que creem E daqueles que confiam E daqueles que importam o teu santo nome Senhor, ajuda esses pais A ser homens e mulheres Segundo teu coração Para conduzir essas crianças No caminho do Senhor Porque a tua palavra diz Ensina o teu filho No caminho que ela deve andar E quando ela crescer Ela nunca mais se desviará Senhor, nós abençoamos Cada mais que está aqui Cada filhos E declaramos essa bênção eterna Que vem do Pai das luzes Que vem do Pai da eternidade Em nome de Jesus Amém Agora você vai abraçar o seu filho E falar com ele Eu te amo E filho, fala com o seu pai Mãe, eu te amo Fala uma palavra de amor pra sua mãe Fala que você ama ela Nós precisamos ouvir isso Amém, cara Eu também te amo, meu filho Deus abençoe, viu? Eu te amo, Isaac Eu te amo, Samuel Só um minuto aqui Vamos assentar agora As crianças ainda podem ficar aqui Na primeira fileira Só um minutinho Porque vai ter um trabalho pra vocês ali E eu queria neste momento Que os visitantes que estão aqui Se colocassem perto Você que está aqui nessa casa Pela primeira vez Não assente agora As pessoas que estão nos visitando Pela primeira vez Fique de pé, por favor O que que te peça As pessoas que estão nos visitando Pela primeira vez Eu gostaria de agradecer a Deus Pela vida da Marisa Levanta sua mão, Marisa Está lá atrás Dentro do Brasil Está com a filha Está com a filha dela Ela tem a filha A filha A filha E a Helena São amigos do Maris O Tiago Que está aqui já servindo ao Senhor Então só pra luz Gostaria de agradecer a Deus Gostaria de agradecer a Deus Pela vida A Clara Levanta sua mão assim Ela é mãe do Gabriel Do Guilherme Do Gustavo E da Giovanna Também está aqui Eu não entendi Guilherme Guilherme também Cadê o Guilherme? Seja bem-vindo Aquelas duas moças Que estão ali Como vocês se chamam? Esther? E você? Márcia? Paulo e Gabriel também Se coloquem de pé Deus abençoe a vida de vocês A tia da Lívia Que nos ajudou grandemente Nesse projeto das crianças Deus abençoe a sua vida E vamos todos louvar a Deus Que é a vida de vocês Sejam muito bem-vindos Sitam aqui a casa do seu pai Que nós somos uma família E a igreja vai se colocar de pé Que nós vamos abraçar os visitantes E aqueles que você não abraçou ainda E as crianças vão abraçar as outras crianças Tá bom? Vamos fazer isso? Vamos adorar a Deus? Vem te o vizinho Busque o amor Como um furacão E eu me lembro A um vento de sombra e delicótea E tão de repente Não vejo uma amizade Sou Deus da glória E deixei o corpo maravilhoso Ele é e o santo Ele é e o santo Ele me amou Por Ele me amou Ele me amou Me amou Vamos aí Vamos se peste Amor a mão de Deus Sai, vou ouvir a gente jogar Ele me amou 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 Quanto creio que esse Deus abriu meu, grito de jubilô Muito bem Só os homens gritam agora, deixa eu ver um negócio Só as crianças gritam agora Só as mulheres gritam Todos As crianças venceram Só os homens gritam agora Depois vocês vão voltar Então acompanhem a tia lá de vocês Vão lá E nós vamos tratar de um assunto aqui E por enquanto vocês não estão com a parte Estamos apresentando o culto 15 Gostaria que o povo do Senhor, os ricos Abençoados Abençoados Abre-se a Bíblia do Senhor Em Marcos 12 Marcos 12, 41 12, 41 Amém Quantos encontravam Marcos 12, 41 Diz assim a palavra do Senhor Assentado Assentado diante do gasofilácio Observava Jesus Como o povo Lançava ali O dinheiro Ora Muitos ricos Depositavam Grandes Quantias Vindo porém Uma viúva Pobre Depositou Duas Pequenas moedas Correspondentes 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 A um Quadrante Verdade Vos digo Desculpa E chamando os seus discípulos Disse-lhes Em verdade Vos digo Que esta viúva Pobre Depositou No gasofilácio Mais do que O fizeram Todos Os ofertantes